Evangelho do dia com o padre Agnaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim, se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João, glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, pouco tempo ainda e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo Alguns dos seus discípulos disseram então entre si, o que significa o que Ele nos está dizendo, pouco tempo e não me vereis e outra vez pouco tempo e me vereis de novo, e eu vou para junto do Pai Diziam, pois, o que significa este pouco tempo, não entendemos o que Ele quer dizer Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo Então disse-lhes, estáis discutindo entre vós, porque eu disse pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis Em verdade, em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará Vós ficareis triste, mas a vossa tristeza se transformará em alegria Palavra da salvação, glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Amados, que coisa né? Em verdade, em verdade eu vos digo, escuta, escuta, é para você, tá bom? Vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará O teus inimigos se alegrará com a tua derrota, com a tua tristeza, com as tuas lágrimas de hoje Mas, 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 não é? Mas, vós ficareis triste Mas, vós chorareis Mas, mas, a vossa tristeza se transformará em alegria Tá entendendo? Mas, mas, é, tá entendendo? A tuas lágrimas de hoje, a tua tristeza de hoje, a tua angústia de hoje, a tua derrota de hoje Se você ficar firme com Jesus, vai se transformar em vitória E é o próprio Deus que vai enxugar as tuas lágrimas de hoje, tá bom? A morte não tem a última fala na tua vida, tá entendendo? Quem tem a última fala na tua vida, com todo respeito, não é o advogado Com todo respeito, não é o médico Mas, quem tem a última fala na nossa vida, é Jesus Cristo Porque, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador, viu? Creia nisso, tá? Então, se você está passando por uma noite escura, entenda Não há noite que dure para sempre, né? Logo, o sol vai raiar, tá entendendo? E vai tudo se ajeitar Não há tempestade que dure para sempre E tem umas tempestades que vem que derruba a árvore Tem umas tempestades que vem que alaga, que faz um estrago danado Que a gente olha para aquele estrago e fala Acabou tudo, né? Quantas pessoas não passaram por isso? De uma tempestade que alagou, que derrubou casa Que derrubou telhado E as pessoas, no primeiro momento, olharam para aquilo Choraram, choraram, choraram Sentaram ali, sem saber o que fazer Aí, daqui a pouco, foi consertando o telhado Daqui a pouco, foi tirando a água dali Daqui a pouco, pegou o móvel que prestava Que não prestava, trocou Foi comprando um, comprando outro E hoje está com a casa montada de novo Hoje está tudo tranquilo Naquele primeiro momento, parecia que estava tudo acabado Que já não dava mais E com Deus, com força A gente conseguiu vencer E assim também, né? Talvez você está passando pelo olho do furacão Talvez você está dentro da noite escura Talvez você está dentro da tempestade Mas Deus é contigo E se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é assim? E aquilo que eu não posso, Deus pode Então enxuga as lágrimas Levanta a cabeça Sacode a poeira E vamos dar a volta por cima com Jesus E Nossa Senhora Amém 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 Amém.